No vídeo de hoje eu mostrei alguns preparativos para minha viagem para Recife, vloguei no aeroporto e também alguns dias de viagem comigo. Então, antes do vídeo começar, eu vou contextualizar para vocês, para vocês entenderem melhor o que eu vou fazer lá. Então é o seguinte, eu moro em Lagoa Santa, Minas Gerais, e a minha irmã mora em Recife já tem alguns anos, porque ela faz faculdade lá. E desde então ela sempre vai passar o Natal com a gente, mas essa vai ser a primeira vez que a gente vai até ela em Recife passar o Natal com ela. E vai ser bem legal, e por isso que eu estou colocando bastante roupa aí na minha mala, porque nós vamos passar mais ou menos 15 dias lá, e vai ser muito legal. E acompanhe, porque eu vou gravar vários vlogs, tá bom? Agora eu já acabei de arrumar a minha mala, só falta fechar. Eu também tenho uma mochila cheia de coisa aqui. E essas aqui são algumas coisas que eu tenho que usar ainda. Tem algum creme de cabelo, coisa de cabelo, de pele. E esse é o tênis que eu vou para o aeroporto. Então algumas coisas já estão prontas, só falta fechar e ficar pronta. Oi, gente, já prendi o meu cabelo, então não reparem, mas é que eu estou indo agora tomar banho. Mas antes eu só vou mostrar para vocês o meu look de aeroporto. Então vou mostrar ele antes, porque quando eu sair do banho já vou colocar. E é isso. Eu separei essa blusa aqui, que é um corset marrom, que ele é da Shein. Então vocês podem usar meu cupom de desconto, que aqui é 3ana12. E junto com ele eu vou usar com essa calça aqui, que ela também é da Shein e ela é simplesmente perfeita. Então o look ele vai ficar assim, com essa blusa, com essa calça e com essa bolsa daqui, que eu acho que vai super combinar. E ela é a minha preferida para ir para o aeroporto, porque ela cabe muita coisa e tudo que eu preciso no aeroporto mesmo. E para combinar com esse look eu vou usar esse tênis branco. Então esse aqui vai ser o look que eu vou para o aeroporto. Agora sim, já estou pronta e eu fiz um normal comigo no TikTok, por isso que eu não mostrei aqui para vocês. Mas a roupa ficou assim, olha, bem bonitinha. E é isso, gente. Nem fechei minha mala ainda, vou fechar agora. E é isso, gente. E é isso, gente. Oi, gente. Vim atualizar vocês do que aconteceu. Então, eu não gravei muito assim no aeroporto, porque o voo atrasou uma hora. Então o que eu gravei assim, eu ainda estava animada. Mas teve muito atraso, muita fila, muito tudo. Gostei a chegar aqui, porque eu gostei de pedir Uber também. Uber custou aceitar. E aí eu cheguei aqui umas 2h40, fui dormir às 3h, então eu acordei mais tarde. Aí eu fui na aula de natação com a minha irmã. Aí eu nadei, mas aí eu nem gravei para vocês, porque eu estava, tipo, bem morta mesmo. Mas foi bem legal. Aí agora eu cheguei, almocei, tomei um banho. E aproveitei também que eu fui no cloro, né, na piscina, e aí meu cabelo estava bem, precisando ser hidratado mesmo. E eu comprei essa máscara antes de vir. Então já testei ela e eu amei. Tipo, ela é muito boa mesmo. Então eu recomendo para vocês, olha, essa daqui. E agora a gente vai dar um passeio. Então eu vou levar esse bolso aqui com algumas coisas. Acho que eu vou levar água, protetor. Então eu estou passando bastante protetor no meu rosto e tentando cuidar do meu cabelo também. Porque sempre quando eu viajo, assim, no meu rosto da espinha, meu cabelo fica ressecado. Então dessa vez estou cuidando para não acontecer isso. E espero que dê certo. Então é isso. Agora eu vou filmar para vocês o que eu vou fazer agora nesse fim de dia. Que a gente vai passear, ver a praia e tudo mais. Então é isso. Vamos lá. Ó, agora eu vou mostrar para vocês o que eu estou levando na minha bolsa. Ainda não coloquei, mas eu vou levar essa toalhinha aqui, né, para caso eu me molhe. Porque, tipo, não vou nadar, nadar, mas tem que levar, né. Ó, uma bochinha de cabelo, um protetor labial da Nivea, muito importante. E um protetor facial. E eu já passei tanto o protetor, tanto o protetor labial da Nivea. Tudo da Nivea, eu amo. E meu sabonete também, de rosto, também é da Nivea, gente. Depois eu mostro para vocês. Mas é o que eu estou gostando muito. Então, é isso. E meu sabonete também, de rosto, também é da Nivea. E meu sabonete também, de rosto, também é da Nivea. E meu sabonete também, de rosto, também é da Nivea. Oi, gente. Já estou aqui no outro dia, bem animada, porque hoje nós vamos nadar e quero tirar umas fotos. Então, estou me arrumando e vou me arrumar aqui com vocês para isso. Estou até gravando no TikTok, sabe, mostrando o look. Então, eu quero fazer uma maquiagem mais iluminada, mas como eu vou nadar, tipo, não precisa de maquiagem, mas para foto mesmo. Eu escolhi esse biquíni perfeito. E ele tem a calcinha também, olha. Também ela é brilhante, sabe? Então, perfeita. Eu amo esse biquíni, mas eu nunca usei. Então, vou testar ele agora. Quero fazer uma foto. Então, vamos começar a maquiagem, que vai ser algo simples, né? Como eu falei com vocês. Aí, eu vou começar aqui com o meu corretivo. Inclusive, eu tenho até que fazer um vídeo, né? Da minha maquiagem para vocês, que eu estou devendo. Tipo, um vídeo só dele para eu fazer mesmo ela com vocês. Mas isso fica para a próxima. E essa esponjinha aqui, ela é perfeita, olha. Ela é da Mariana Saad. Ela é muito boa. E como eu falei para vocês, eu quero fazer uma maquiagem mais iluminada. Então, eu vou usar este iluminador aqui, que ele é da Lárcia Manoela. E eu vou fazer bem aqui. Para ficar bem iluminado. E para não ficar essa aparência assim, meio oleosa. Eu vou passar o pó. E o pó que eu estou usando no momento é este aqui da Francine. Ele é muito bom. Então, eu só dou umas batidinhas. Para não ficar nada oleoso. Ainda mais com um protetor solar, né? Porque eu vou passar o protetor. Aí eu tenho que passar um pouquinho de pó. Só para dar uma selada. E agora, o truque é. Para não ficar, olha, só o iluminador aqui. Para ficar bem iluminado. Eu preciso de um iluminador em pó. Este daqui é em bastão. E ele é super útil também. Mas, quando você passa o em pó aqui. Fica perfeito, entendeu? Tipo, eu acho que ele pigmenta mais. E aqui, em bastão, ele ilumina mais. Então, é um conjunto, sabe? Acho que é muito bom ter os dois. E agora, por último, só um rímel mesmo. Bem básico. Nada muito extravagante também. Porque é só para dar uma aumentada no olho. Então, essa foi a maquiagem. Coloquei uns acessórios também, olha. Uns brincos. Esses colares. Acho que deu um tchan a mais. Amei muito. E agora, eu vou tentar fazer um penteado. Não sei se vai dar certo. Mas, espero que dê. E, para fixar, eu uso bruma fixadora. É perfeito. Não é de cabelo. Então, assim, não pode usar sempre, né? Para não ressecar. Mas, é útil. E, para mim, dá super certo. E segura mesmo o cabelo. Então, gente, é muito bom. E eu uso esse daqui da... Gente, ah, é da Ruby Rose, tá? Mas, enfim. Tchau. 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 Oi gente, eu fui lá, nadei e apaguei quando eu cheguei, eu tô tipo muito cansada, acho que há dois dias eu não dormi direito, enfim, tô muito cansada e agora eu vou tomar um banho pra eu repor minhas energias e aí eu vou mostrar pra vocês, eu vou lavar meu cabelo, eu acabei dormindo de biquíni e tudo mais, então eu tô toda amassada, aí eu vou tirar minha maquiagem e acho que eu vou hidratar meu cabelo um pouco. E pra tirar maquiagem eu uso isso daqui que é muito bom, aí eu até peguei aqui um algodãozinho pra me ajudar. Gente, escolhi essa roupa aqui com uma jaqueta e eu vou fazer uma maquiagem só pra eu poder tirar uma foto e porque eu acho que vai combinar com o look, então quando eu estiver pronto eu mostro pra vocês. Pronto gente, minha maquiagem ficou assim, só o meu cabelo que ainda não secou, mas aí eu vou tentar tirar uma foto depois que ele secar e o meu look ficou assim, tô com essa saia com essa jaqueta roxa que combina e agora eu só vou passar meu perfume e o meu creme. E aí eu estou pronta e estão saindo agora. Então eu estou vindo aqui encerrar esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho assim, dos dois primeiros dias da minha viagem, dos preparativos também. Enfim, até os próximos vídeos que eu já estou gravando outros vlogs e eu sei que vocês vão gostar muito e também não deixem de me seguir lá no meu Instagram que é arrobaana.vianac e o meu tiktok que eu tô postando, gente eu tô viciada em gravar tiktok, eu juro. E o meu arroba lá é arrobaana.vianac, tá bom? Então é isso, um beijo, não deixem de se inscrever no canal e deixar o like se vocês gostaram e até o próximo vídeo.